Pablo Marçal solta uma bomba, topa ser novo secretário para o segundo turno com Lula e Tarcísio, vamos ver. Luiz, seu filho tá chegando. Pablo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo indo pro segundo turno com Lula. Nós já estamos no segundo turno com Lula, ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que é esse cara, coisa que é isso aí. Mas isso aqui foi assustador, é uma bomba na República. Eu até peço pra vocês orarem um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Hoje um político me chamou pra ser secretário numa cidade e eu vou, eu acredito que eu vou aceitar. Mas se você topa, topo. Por exemplo, o presidente Lula tá assistindo essa live agora. Vocês querem saber porquê ou não? Eu garanto que ele tá assistindo. Eu vou provar pra vocês agora, quer saber ou não? Luiz, seu filho tá chegando. Escuta porquê. Saiu uma pesquisa nacional, vocês estão sabendo ou não? A primeira pesquisa que incluir o nome do Pablo Marçal. Pablo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo indo pro segundo turno com o Lula. Aí. Faz o M. Vai treinando que esse treino vai pegar. Falta dois anos pra eleição, nós já estamos no segundo turno com o Lula. Ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender aí, companheira, como é que é esse cara? Como é que é isso aí? Não, agora eu não vou prometer o primeiro turno contra o Lula, não. Pra quem não sabe, eu falei o tempo inteiro, não vai ter segundo turno. Não teve, eu tô fora do segundo turno. Duas coisas que você não sabe, eu vou te contar agora. Eu fiz o jejum na água, 100% na água. Sete dias, eu orei todo o tempo. Falei, Deus, ou eu ganho no primeiro turno ou eu vou perdendo no primeiro turno. Eu preciso achar ajuda. O que que foi? Olha lá, qual é simula cenário para 2026 com o Lula, Marçal e Tarciso? Desce aí. Aí, olha lá, Marçal. Desce um pouquinho aí. Aí, ali, ó. 18. Acha aí onde que tá o meu. Eu tô com 18%, o Tarciso tá com 15%. Aqui, ó. Lula tá com 32%, tá apavorando, geral, né, com 32%. Marçal com 18%, Tarciso com 15%. Os indecis aí, vai votar em nós. Esses aqui nós vamos conversar eles aí no meio da reta. Resumindo, o Tarciso, que é o candidato do Centrão, não vai conseguir sair disso aqui. Ele tem que ficar focado no governo de São Paulo. Mas isso aqui foi assustador, é uma bomba na república. Eu até peço pra vocês orar um pouquinho mais por mim, porque agora vai vir todos contra mim. Por que que vai vir todo mundo? Porque é muito chato um cara que não depende de cargo, nem de dinheiro, nem de nada. Pra querer servir o povo. Alguém que tem muita habilidade e competência, não precisa. Me ofereceram dinheiro pra largar esse negócio, o dinheiro nós já tem. Então nós vamos te dar cargo. Cargo a gente não quer. Porque nós prosperamos muito, a gente não quer um cargo, a gente quer uma missão. E se for pra ficar de barda, os seis é zero. Essa missão não vai funcionar. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Uma salva de paus, o Tarciso tá em terceira. Tá bem, Tarciso. Tá em terceira aí. Dá certo. Não chama ele de Goiabinha, para com isso. O que que é o negócio? Eu acredito de verdade que o Brasil vai mudar. Você acredita nisso? Então você tem que mudar. Se você não mudar, o Brasil não vai mudar. Aqui quem tá falando era um atendente de call center que ganhava 525 reais. Era um operador de áudio que ganhava 240 reais. Eu fico olhando pra esses caras que operam áudio pra mim, o cara ganha 10 mil reais, mano. Eu ganhava 240 e fazia um milagre, não vou nem falar nada. Só que aí tá o segredo. O cara tem tanta habilidade que o cara vale 10 contos. Só que o cara fica ouvindo e fala assim, mano, será que eu vou ficar sempre operando o som? Ontem pousado lá em Vitória da Conquista, o cara que tava abastecendo o meu jato, ele falou assim pra mim, você mudou minha mente, eu não vou ficar mais abastecendo o jato, eu vou sair daqui. Aí eu olhei e ele, deixa eu te dar um abraço, não desiste de nós não! E aí eu falei, mano, você ouviu mesmo o que eu falei? A mensagem, ele eu te ouço em tudo e eu não vou ficar nisso aqui. Aquilo mexeu tanto comigo que a única forma de mudar um país é mudar a mentalidade do povo. E aí o que você faz? Você precisa dar seu sangue pra comprar habilidade. Nos últimos 20 anos, a única coisa que eu faço, investir no meu dinheiro, é comprando habilidade e desenvolvendo competência. Hoje um político me chamou pra ser secretário numa cidade, outra cidade. E eu fiquei avaliando e eu pensei, cara, eu preciso das habilidades como funcionário público, eu acho que eu vou aceitar. Aí um monte de cara fera que ficou sabendo falou, você não pode se rebaixar, você tem perfil de presidente, mas eu preciso entender como é que funciona esse trem. E eu acredito que eu vou aceitar. Pra servir, ser secretário de uma prefeitura. Pra aprender, sentar lá e me dar os papéis. Deixa eu ver, e que é o caos? Vamos resolver isso aqui. Mas você topa? Topo porque eu preciso da habilidade. Eu preciso da competência e da habilidade. Não, não sei se vai ser em Sorocaba. Senão eu vou ter que gastar mais dinheiro deslocando pra lá. Inclusive eu agradeço o prefeito, né, que ganhou de forma esmagadora em Sorocaba. Ele é um cara brabo. Agradeço o convite de ser secretário lá. Ele quer levar algumas ideias minhas pra lá. Dou todo apoio, mas eu... Vai pra onde? Ó, se eu não conseguir construir como política aqui em São Paulo o prédio de um quilômetro, eu vou construir, vou pôr o meu nome. Eu ia pôr de Brasil o nome do prédio. Mas nós vamos fazer o prédio de um quilômetro aqui no país. Quer nem saber. Vai ser com dinheiro árabe porque os daqui estão com muito ciumento. Eu tive com o homem mais rico do mundo, é com o filho dele. O homem mais rico do mundo é o príncipe da Arábia Saudita. E eles estão construindo um prédio de um quilômetro. Eu passei uma tarde com eles, jantei com eles, com o terceiro filho. E tive com ele e eu... Naquele dia que eu expliquei o que eu quero fazer nas comunidades, que é gerar um... Colocando um banco comunitário para as pessoas. Porque se tiver crédito na comunidade, todo mundo prospera. Ele quer financiar isso, nós vamos pra lá, na Arábia Saudita. E ele curtiu a ideia do prédio também, que é a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Os caras têm... A família dele tem 7 trilhões de dólares. E o Lamasco não é nadinha perto dele. É muito dinheiro que eles têm. Eles querem esparramar dinheiro em obras, em causas sociais. Presta atenção. Como é que compra competência? Competência precisa gerar experiência. A habilidade tem que fazer seu cérebro suportar isso. Vamos lá. Tem alguém nesse auditório que não se sente em paz na hora que está lendo assim, fica falhando a leitura? Tem alguém assim ou não? Na moral, eu já tive. Isso aí é bloqueio de aprendizado. E alguém passou... Você sentiu vergonha quando foi ler em público e alguém te moeu. E você acredita que seu cérebro, se só desbloquear disso, você começa a ler normal. Normal. Aí você fala, o que eu tenho que fazer? Duas coisas, anota aí. Pra uma habilidade fluir. Primeiro, eu desbloqueei emocionalmente. E segundo, eu treino emocionalmente ela. Por exemplo, por que nenhum jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava pro jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa. Tanto que é interessante você saber disso. Por que que eu não fiquei assombrado que nenhum jornalista? Primeiro, eu não sabia quem era. Segundo, eu pensava, é uma pessoa de uma ou duas habilidades. Uma pessoa que tá concorrendo com outra que tem 40. Terceiro, eu olhava e falava assim, tá amando de quem? Aí eu via que tava nervoso. Eu fazia leitura da pessoa todinha e falava, vamos pra guerra agora. Só me ter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com seis da Globo News. Nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, moço. Eu estou há 20 anos comprando multi habilidades e multi competências. E vivendo uma vida, curtindo ela doidado, comprando experiência. Daqui a alguns dias eu vou fazer de novo o Ironman. Aí eu tô treinando. Eu não consigo ficar desocupado. Eu não consigo. A minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Marçal, o que que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que que a competência vai garantir? Domínio sobre funções e habilidade. Vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Poder voar. Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Vai falar, Marçal, vai vender livro. Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu tava lá no Kite Surf, lá no Ceará. A pessoa tá dando instrução. Eu não ouço enquanto não fizer umas três ou quatro perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa. Quando eu vou aprender a nadar, tudo. Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto pra meu cérebro falar. Na física funciona assim? Então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora. Eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico cinco, seis horas sem perceber que eu tô em pé. Porque a comunicação tá fluida. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões. Isso não muda nada de pra mim. Porque até agora eu não vi uma palavra que tá lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo. Porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida. E habilidade sobrando pra falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. Porque eu conheço a cenóide no cérebro. Você precisava de ter humildade pra conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais? Anota-se aí. Isso é necessário pro mundo de hoje. Pra você não cair e saber como aplicar quando você quiser. Ah, mas parece maldade o que você tá falando. É maldade não saber, porque tá exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria? Vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria. Vê se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela. Ah, é... Acertei. Aqui, ó. Essa fórmula eu criei pra qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. Tá escrito aqui, ó. Esse é R, E, X, O. Pra quem não tá familiarizado com o E, X, O. É uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico pra você ver. Resultado exponencial é esse aqui, ó. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa. Não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu tava lá na disputa pra prefeitura, eu vi de 5 e indo pra 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curtos passos de tempo. Sem musculatura política, sem dinheiro público. Sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz, que tanto de energia que eu preciso. Eu fui e somei ondas. Dava 21. Pra quem quiser saber e ficou interessado na política, eu programei bater 21 ondas. Coloca no mute aí pra não sair na transmissão. Pra mim, só um segundo. Deixa que eu ponha aqui no... Eu programei essa aqui, só que parou aqui, ó. Vocês entenderam por que eu cortei na transmissão, né? Vocês ouviram ou não? Daqui pra frente, não fluiu mais. Só que eu expliquei aqui no off pra vocês. Se chegasse nesse aqui, eu bati o dobro dessa escala. Ia bater esse aqui, ó. Esse número aqui, quando você joga em votos válidos, atravessa os 50%. Votos válidos. Vocês entendem o que é voto válido, sabe? Só que bem aqui o negócio parou. E não andou mais. Essa parte aqui agora todo mundo entendeu, mas eu falei com a minha boca. Vocês ouviram da minha boca, certo? Você ouviu o verbo que eu usei, sim ou não? Marçal, por quê? Porque tem um negócio maior por trás. Deixa isso pra lá. Volta aqui nessa forma. Quando eu tenho uma rampa, não tem nada. Quando eu tenho dois, eu tenho evidência. que quando eu tenho um três, eu tenho um fato. Se eu dobrar de novo, o negócio vai ser bilionário. Se eu tô falando de negócio, é bilionário. Se eu tiver falando de Instagram, vai ter bilhões de visualizações só de dobrar quatro vezes. Como que faz pra ter esse tipo de resultado? A fórmula é essa. Eu anotaria. Uma hora estudada vezes 20 horas praticadas. Horas praticadas é igual ao resultado exponencial de qualquer coisa. Se você é uma pessoa que estuda num ano, 100 horas num assunto novo, você já tá na frente de 95% das pessoas do mundo inteiro. Perfeito. É tanta gente sem habilidade, sem competência, que qualquer coisa normal que você faz, você é extraordinário. E eu percebi na minha caminhada que não tem nada de extraordinário ser uma pessoa do jeito que eu sou. O problema é que a maioria não sabe como deve ser feito. As pessoas ficam assim, nossa, ele é inteligente demais. Deixa eu te falar, normal, QI, normal. Só que em matéria de esforço é alta. Em matéria de network é alta. Em matéria de modelar os outros é alta. Em matéria de se desafiar é alta. Em matéria de falar, só sai daqui com o resultado. Nessa campanha eleitoral eu queria um resultado, eu consegui o resultado. Não sei se você percebeu ou não. Os jornalistas que estavam o dia inteiro perguntando o trem pra mim, todo dia, na hora que eles foram lá pra porta de casa, depois no WhatsApp, eu chorei. Eles falaram assim, eu não consegui entender como que você tá feliz. Você perdeu a eleição. Eu respondi, olha o drive, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Não existe, a sua cabeça não tá preparada pra qualquer coisa. Se você é uma pessoa que fica triste com derrota, você não aprendeu nada na vida. Porque a derrota, ou você ganha alguma coisa, ou você aprende alguma coisa. Nos dois casos, eu sempre vou ganhar. Pra quem tá comprometido em prosperar, em crescer, tudo o que for feito no percurso vai te ajudar. É isso. E as pessoas falam, não, eu não concordo. Tem gente que fica mexendo o saca azul, né? Que urna, moço! Existe uma energia por trás das coisas, e as pessoas, elas entram na energia. E você vai aprender, porque você vai ficar multi-habilidade. Gente, polêmico que seja, o cara sempre fala coisas muito interessantes. Tá na descrição, quero saber a opinião de vocês. Fortalece lá no like. Até a próxima. Tchau, tchau.